Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim começar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo aqui estarei compartilhando com vocês a produção de uma passadeira. Essa minha passadeira eu já fiz o par de tapete, agora falta só a passadeira para estar concluindo. Nesse vídeo estarei compartilhando com vocês quanto de material que estarei utilizando, se vai dar suficiente, se não vai dar, como que vai funcionar por aqui, tá bom? Então, convido vocês a ficar comigo até o final do vídeo. Durante o vídeo estarei compartilhando com vocês a produção. No final do vídeo, peso, medida, valor de venda, tudo certinho para vocês estarem aí compartilhando comigo, né? Se deu o suficiente material, se não deu. E também se vocês forem fazer algum trabalho baseado na quantidade de material que eu utilizo, sempre tenho mais material do que eu. Então, bora lá estarei mostrando aqui para vocês quanto de material que eu tenho aqui, qual que é os materiais que eu estarei utilizando. Aqui vocês já estão conseguindo observar que eu fiz aqui os Square, tá? Eu fiz esse Square, esse aqui, se vocês estarem procurando a plataforma Square em relevo, vocês estarão vendo bastante vídeo-aulas. Mas eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, a vídeo-aula do Square e da base, tá? Sim, eu faço algumas adaptações na base, mas vocês conseguem estar fazendo aí pela vídeo-aula. Então, ó, aqui meninas, ó, como vocês podem ver, eu fiz aqui o total de 10 Square. Vou até pesar aqui com vocês, se não me engano, acho que vai dar umas 110 gramas, mais ou menos, vamos ver. Ó, deu 104 gramas, tá? Então, deu 104 gramas, então em média 10 gramas aí, em cada Squarezinho desse daqui. Eu fiz, sim, com a cor lisa, tá? Porque, como eu vou estar utilizando o peludinho, pra não ficar tão caro aí o jogo completo, né? Como vai ser a passadeira pra estar concluindo o jogo. Mas aqui tem o par, né? O par já tá pronto, eu vou fazer a passadeira pra estar concluindo. Então, eu fiz o total de 10, ainda não rematei. Eu não faço aplicação de pérola também, em Square assim, e nem em flor rasteira. Eu sempre deixo liso, porque eu acho que fica legal também, né? Então, eu fiz o total de 10, não rematei ainda. Ah, os materiais que eu utilizei aqui, foi o vermelho, da Crochética, tá? Todos os materiais são da Fábrica Crochética. O contato deles está aqui embaixo, na descrição do vídeo. No primeiro comentário, um link fixado da oferta do mês, que eu sempre falo pra vocês qual que é a oferta do mês aí, da Fábrica Crochética. Eu fiz um vídeo específico falando sobre isso. Então, aqui, né? Esse aqui é o verde folha, tá? Aí, da mesclado da Fábrica Crochética, né? Multicores. Aqui, eu tenho esse daqui, eu tenho o marão dourado. É o marão dourado da Fábrica Crochética. Esse aqui já era um ponto que eu tinha, né, aberto. Mas, vai estar sobrando material aqui, que eu estarei produzindo em outras produções. Porque esse é o material que vai sobrar, que é bem pouca quantidade de caretes que eu utilizo aí, nessa produção. São todos ordens 6. A agulha que eu utilizo é 3,5, tá? Essa aqui é a Clover, ou... Eu comprei na Shopee, tá? Então, aí embaixo, na descrição do vídeo, tem também os produtos que eu indico na Shopee. Então, a minha coleção da Shopee também tá aí embaixo. Esse aqui é o franjo da Crochética também, que é o peludo, tá? Tem essa quantidade aqui. Eu acredito que pra uma careira, que é o que eu vou utilizar, vai dar suficiente. Ela tem um dedinho, mais ou menos. Então, acho que vai dar suficiente. E sim, vai sobrar. Eu acho. Então, mesmo que minha passadeira, ela é grande. Esse aqui é o vermelho, tá? Eu sempre tiro a embalagem e coloco o rótulo drento, né? Às vezes eu esqueço e acabo perdendo. Mas, normalmente eu faço isso, porque é o vermelho da fábrica Crochética. Então, todos ordens 6. Esse daqui eu acho que vai dar, tipo, o suficiente para estar fazendo o que eu preciso fazer na passadeira. Faltar, eu acho que não vai faltar. Mas vai dar o suficiente ali. E esse daqui vai sobrar, tá? Porque foi um cone que tava fechado. Eu abri para estar fazendo esse jogo de cozinha. Então, ele tem bastante bege, né? Então, esse aqui é o bege da fábrica Crochética, ó. Então, ele é o bege. Vou estar utilizando ele. Para estar fazendo, ele vai sobrar. Que é um intuito que eu tenho que fazer bastante produções. Que eu tenho bastante material aberto, né? Eu fiz algumas encomendas esses dias. E querendo ou não, meninas, encomenda. Eu tenho que abrir bastante material. Porque, ó, às vezes eu fico com medo do material não dar suficiente. Então, eu abro. Vai ter essa segurança. Então, agora eu vou dar andamento aqui na minha produção, tá? E estarei utilizando esses materiais. E daí, conforme a gente vai produzindo, eu vou mostrando para vocês. Quanto do material eu utilizei. E se deu, se não deu o suficiente, o que eu vou fazer, né? E aí, se eu vou passar por algum perêngue ou não. Mas, bora lá. Estarei aqui dando andamento aqui na minha produção. E eu espero que vocês gostem. E vocês me acompanhem até o final. Então, bora crochetar por aqui. Então, meninas, olha só. Voltei aqui com vocês. E mostrar aqui para vocês como que tá o andamento da minha peça, tá? Então, aqui é a passadeira. Eu já adiantei bastante ela. Mas, não completei toda a base dela, tá? Ainda falta aqui uma careirinha para estar completando a base. Mas, ela tá ficando bem legal, ó. A medida dela vai ficar boa, né? Eu fiz com 10 square. Então, vai ficar 1 metro e meio, mais ou menos, a medida dessa passadeira aqui, tá? Ó, como que ela tá. Então, o squarezinho, né? Já tava pronto. Em seguida, eu passei aqui 6 careiras dessa cor que é o bege. Do bege, eu utilizei 256 gramas. Me sobrou essa quantidade aqui, ó. Do bege. Depois, eu vim com uma careira que é no... No meu marom dourado. Passei uma careira e foi aí o total de 51 gramas do marom dourado, tá bom? E sobrou essa quantidade aqui do marom dourado, ó. Nessa uma careira. Aí, o peludinho, meninas, eu trabalhei ao avesso, tá? Eu trabalho ao avesso pra daí os pelinhos ficarem mais na parte certa. Se a gente trabalhar do lado certo, o pelinho, a grande maioria vai ficar do lado avesso, tá? Aqui, a única adaptação que eu fiz... Aqui, vocês sabem que eu sempre tô fazendo essa adaptação aqui, dois bloquinhos com três pontos altos, né? Não tô fazendo aquela emenda lá, né? Então, aqui no peludinho, eu fazia três bloquinhos com dois pontos altos e uma corentinha e um com três pontos altos, tá? Então, eu fazia essa intercalação pra não ficar embabadado na lateral. Porque é muito fácil ficar embabadado aqui na lateral. Na curva, eu mantive, né? O aumento, tudo, as corentinhas. Porque na curva, eu sei que mais pra frente ele vai se assentar bem. Então, só que na lateral a gente tem que tomar esse cuidado, porque é muito fácil embabadar, né? Então, eu tomei esse cuidado e também economizei material. Ó, ainda me sobrou, acredita? Eu achei que ia faltar e ainda me sobrou, ó. Vai dar tranquilamente de eu passar numa cadeirinha aí num par de tapete no começo ou num jogo de banheiro como um detalhe. Vai dar de eu utilizar e vai ficar legal, né? Então, vocês vão ver próximas produções. Eu vou estar utilizando bastante materiais abertos. Convido, né? Você a se inscrever no canal. Aperta o sininho em todas para não perder nenhuma novidade. Que dessa forma eu trago tudo em primeira mão para vocês. O que é que eu vou fazer por aqui? Eu venho compartilhando com vocês, tá? Tenho outros dois canais, que é o Giz Vlogs, os bastidores do canal de crochê. Eu compartilho com vocês no Giz Vlogs. E tem o terceiro canal, é a Giz Vira no interior. Lá é receita, que eu compartilho com vocês. Um pouco aí dos bastidores fora o crochê. Lá não tem nada de crochê, nada do meu trabalho em si. Só mesmo os bastidores aí da vida aqui no interior, né? Então, me sobrou ainda do vermelho. Foi o total aí de 85 gramas nessa careirinha do peludinho vermelho. E depois, em seguida, eu vim novamente com o meu marom dourado, ó. E ele ainda me sobrou material. E eu utilizei 57 gramas nessa última careira aqui, tá? Então, ainda me sobrou material, que vai dar tranquilamente de eu fazer outra produção aí. Que vocês vão estar me acompanhando, né? Vendo o que eu vou estar fazendo. Aqui, vocês conseguem ver que nem dá tanto de notar que eu fiz com outra cor aqui, né? Que não é o bege. Porque depois, a hora da gente tirar foto, também dá da gente pentear os pelinhos, né? Pra ficar bem assentadinhos. Dessa forma, ele se solta dentro dos pontos, se tem alguma enganchada entre os pontos. Mas, ficou bem bonito, né? Eu tô gostando como tá ficando. Já fiz o par. Agora, só finalizar essa peça para ter o jogo completo. Já começar a divulgar aí para a minha pronta entrega. Eu tô, né, fazendo muitas peças de jogos de cozinha. Repondo minha pronta entrega, porque uma coisa está saindo muito no momento. Então, a gente tem que estar repondo. Eu já fui vender muito jogo de burn de duas peças. Um em seguida do outro. Depois, jogo de burn de três peças. E agora, tá na vibe de jogo de cozinha. Por isso que vocês estão vendo bastante. E sim, a gente tem que aproveitar quando tá em alta, né? Pra nossa realidade. Aí, de cada região, a gente tem que aproveitar e trabalhar bem em cima aí. Finalizando, né? As peças. Fazendo peças, repondo, mantendo um estoque legal. E também, quem pega encomenda, também aí tentar, né? Sempre tá divulgando que está disponível para pegar encomendas. Agora, eu vim novamente com o meu bege. Eu tenho uma cadeira pra passar. E vou vim finalizando com o meu vermelho. Eu acho que o vermelho vai dar o suficiente aí, né? E essas outras duas cores, já vou tá guardando, né? Para estar eliminando um pouco de espaço. Porque querendo ou não, né, meninas? Eu, ainda que eu trabalho, começo e termino uma peça. Eu não consigo ficar... Tipo, eu comecei essa peça e começar mais duas passadeiras junto. Eu não consigo. Eu começo e termino a peça. Vocês conseguem estar aí me acompanhando. Vocês estão vendo isso, né? Que eu tenho esse costume. Mas vai muito de artesã, né? Que artesã que consegue começar vários trabalhos. Terminar vários trabalhos juntos. E eu não. Tem que começar e terminar. Pra mim, parece que dessa forma eu consigo ver que eu tô rendendo. Que eu tô trabalhando. Que tá saindo, né? Do chão aí, né? As minhas produções. Então, agora eu vou passar mais uma cadeira do bege. Aí eu venho mostrando pra vocês como que tá indo o andamento da minha produção por aqui. Então, bora aí, né? Dar andamento aqui nesse trabalho. E eu venho mostrando pra vocês como que vai ficando aí. O resultado dela. Agora eu vou... Na verdade, agora eu vou finalizar essa peça. Arrematar, pôr a etiqueta, tudo certinho. E daí mostrar pra vocês o resultado. Qual que foi o peso. Ela vai pesar um pouquinho mais do que normalmente pesa. Por conta do peludo. O peludo, ele é mais pesado que o barbante liso, né? Embora que, tipo, o material ele é grosso. Mas, mesmo assim, né? Ele não é, tipo, grosseiro, assim, pra crocheter. Mas, ele é grosso. A espessura dele é boa. Então, mas, mesmo assim, o peludo, como tem os pelinhos, ele pesa mais, né? Então, bora aí do andamento nessa peça. Finalizar ela aqui e trazer finalizado pra vocês. Então, meninas, voltei aqui com vocês, tá? Voltei com a peça finalizada. Olhem só que perfeição que ficou. Ficou perfeita ela, né? Então, a passadeira eu consegui concluir, né? Eu vou tá já tirando foto para estar divulgando para as minhas clientes. Porque assim, né, meninas? A gente faz, tem que tirar foto, tem que divulgar. Então, pra isso, tem que tá a peça arrematada. Então, conforme eu já vou finalizando as produções, já vou arrematando. Essa daqui, por exemplo, eu já fiz a aplicação da etiqueta, né? Então, apliquei essa etiqueta aqui vermelha. Olhem que linda. Lembrar vocês, se vocês gostariam de estar adquirindo suas etiquetas personalizadas, há já etiquetas que o contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eles têm etiquetas, tem cartãozinho de agradecimento, fita personalizada. Tudo para estar personalizando aí o trabalho de vocês, tá bom? Então, vocês não têm a logo de auxílio também a vocês estarem fazendo. Eu coloquei essa vermelha, achei que super combinou, né? A peça toda no vermelho. Então, praticamente, né? Então, eu achei que super combinou. E ficou dessa forma aqui a minha peça, ó. Eu finalizei ela, né? Já arrematei, já fiz a aplicação da etiqueta. Vou tá compartilhando com vocês o quanto que eu utilizei aqui de material nas últimas careiras aqui do meu bege e do meu vermelho. Eu vou mostrar pra vocês o que é que me sobrou, mas já adianto que deu o suficiente, tá? Então, bora lá. Aqui, meninas, do bege eu fiz uma careirinha, né? Então, ainda era vazada porque eu pertenci aí à base. Eu utilizei, ó, 49 gramas dessa uma careirinha do meu bege. Do bege, ó, me sobrou essa quantidade. Eu já tô vendo pra fazer um jogo de banheiro. Então, vocês vão tá aí vendo nos próximos vídeos. Que eu já vou começar o jogo de banheiro com essa produção aqui, tá? Com esse material aqui. Fazer um jogo de banheiro de três peças, porque eu também tenho que ir a pôr jogos do banheiro. Então, eu já vou utilizar alguns materiais abertos que eu tenho, né? Porque jogo de banheiro, eu fico mais segura de fazer com materiais abertos. Já vocês conseguem observar que jogos de cozinha, Eu sempre pego um cone fechado pra tá acrescentando no jogo de cozinha. Que dessa forma eu sei que vai dar o suficiente. Mas, se eu pegar todos abertos, eu fico com medo que não dê, tá? Então, por isso, eu sempre tô pegando um cone fechado para estar fazendo jogos de cozinha. E os jogos de banheiro e pares de tapete, trilhos de mesa, Eu fico mais tranquila em fazer aí com materiais abertos. Eu tô com o caderno, né? E eu tô anotando tudo agora, meninas. Que nem essa produção, eu anotei quantos square era, aí as gramas que deu, Quanto que eu fiz aqui de careiras em cada etapa, quantas gramas deu. Pra eu ter uma noção, quando eu for fazer uma próxima produção, Eu posso pesar o material, né? Que dessa forma também vocês podem fazer. Posso pesar o material e vou ver se vai dar o suficiente dessa mesma jogada de cores que eu fiz aqui, por exemplo. Então, eu tô fazendo assim, pra ficar mais claro pra mim poder estar, né? Aí, fazendo próximas produções com materiais abertos. Que nem eu falei, jogo de cozinha, eu sou mais assim, que eu tenho medo de utilizar materiais abertos. Mas, jogo de banheiro, eu sou bem tranquila, porque eu sei que vai dar o suficiente, né? Por exemplo, esse daqui vai dar super suficiente, ó. E eu vou estar intercalando com outra cor que também já tá aberto. Então, ó, tem 550 gramas praticamente aqui. Então, vai dar tranquilamente. Então, eu vou fazer aí a produção que eu quero estar fazendo, um jogo de banheiro de três peças, né? Então, vocês vão estar vendo. E, aqui, né, ficou assim. Aí, eu fiz cinco careiras aqui no final com o meu vermelho. Do vermelho, ó, foi 248 gramas. E, gente, ainda me sobrou, ó. Então, ainda me sobrou que dado eu fazia aí uma produção, um trilho de mesa, colocar como um detalhe. Fica legal também. Eu quero estar vendo o Parecel fazendo mais uns dois trilhos de mesa, aquele modelo folha. Porque eu tenho três combinações de cor diferentes daquele modelo. Mas, vocês sabem que eu gosto de ter variedades, né? Então, eu vou estar vendo o Parecel utilizando esse daqui naquele modelo folha, né? Então, tem essa quantidade aqui que eu mostrei pra vocês. Que sobrou ainda, né? Então, deu o suficiente aí do material que eu precisava. Vou passar pra vocês aqui o peso total dessa peça, né? Para vocês estarem vendo. A medida dela, também vou passar. Vocês já sabem mais ou menos a medida que vai dar, né? Porque é com 10 square. Então, no meu ponto, aí vocês já tem mais ou menos a noção de quanto que a medida vai dar. Ó, ficou 851 gramas, tá? Eu achei que pesou bem, assim, né? Para a medida que ficou, né? Que é um padrão que tá ficando aí nas minhas passadeiras. E é um padrão que eu gosto. Eu já tô... Esse jogo de banheiro que eu falei pra vocês. Eu vou fazer ele de um modelo diferente. Que faz algum tempo já que eu não faço. Então, vou estar trazendo novamente esse modelo. Porque assim, meninas, a gente precisa variar, né? E eu vou... Assim como eu vou trazer para jogo de banheiro, eu vou vir com jogo de cozinha também desse modelo que futuramente vocês vão estar vendo, tá? Então, eu vou medir aqui pra vocês. Ó, a peça tá dobrada. Se vocês querem ver as fotos também, me acompanham lá pelo Instagram. O Instagram é crochê da Gise. Por lá, vocês conseguem estar acompanhando um pouco dos bastidores, né? Então, também que eu compartilho nos stories. E por lá, vocês conseguem ver aí um pouco mais, né? Do meus trabalhos. Tem várias fotos, né? E vocês conseguem estar se inspirando, tá? Tudo que eu faço, eu posto foto lá. Ó, meninas. Aqui dobrado, ele ficou 42 centímetros. Então, vai ficar 1,44. Mas quando a gente abre, ele se assenta mais, né? Porque não fica essa parte dobrada. E ele até, tipo, cresce um pouco. Ó, a largura dele ficou 48 centímetros. Então, ficou uma boa medida, né? Para uma passadeira, ficou uma ótima medida, né, meninas? Ó, ele ficou bem grande. Como vocês podem ver, ó. Ficou bem grande. E eu gosto desse modelo, porque eu acho que ele se assenta muito bem no chão, sabe? A gente joga e ele fica. Então, é um dos modelos bem xodó meu. E eu acho também... Essa última careira demora. Mas nem comparado com aquela que tem só picôzinho na última careira, sabe? Então, eu tô tentando trazer modelos que eu não trave muito, assim, na hora do picô, sabe? Por exemplo, isso aqui. Vai até rápido comparado com aquele outro modelo que eu faço, sabe? Que tem um ponto puff no meio. Gente, aquela última careira, ela é muito demorada. Então, porque é muito picôzinho, né? Então, eu tô vendo aí para se ela vai fazer no próximo modelo que eu vou fazer. Pra ir num modelo que também se assente legal, mas que não tenha tanta picô, tá? E vocês estarão aí me acompanhando aí nas próximas produções qual que vai ser o modelo escolhido. Vou tá agora compartilhando com vocês quanto que eu utilizei ao total do vermelho, ao total do bege e ao total do marom dourado, tá? Aí, para vocês terem uma base, tá? Então, aqui vocês conseguem ver, ó. O vermelho, meninas, eu vou passar esse peludinho como se fosse normal, tá? Pra vocês, como se eu fosse o mesmo vermelho aqui do final. Mas, saibam que ele foi bem mais material. Por exemplo, ó. Esse vermelho peludo foi 85 gramas. E se fosse normal, ia ir 50, 54 gramas por aí, tá? Então, o total do vermelho foi 333 gramas. Não tô contando o square, o square eu contabilizei como se fosse mesclado, né? E eu pesei ele todo inteiro, assim, com o verdinho já, tá bom? Em seguida, aqui do meu bege, eu fiz o total 6 careiras. 7 careiras, 6 na base, mais uma aqui no final. Foi o total aí de 305 gramas, tá? E aqui no final, eu fiz duas careiras também do marom dourado, que nem dá de ver, ó. Nem dá de ver as duas careiras, porque o peludinho tampa elas, ó. Porque eu fiz uma antes e uma depois do peludinho. Então, nem dá de ver praticamente. E eu utilizei aqui do marom dourado, foi o total aí de 108 gramas. Então, foi bem pouco grama aí do marom dourado, 108 gramas. Então, eu vou também passar a contabilidade em questão de valores, tá? Eu sempre compartilho com vocês os valores aí da unidade da fábrica crochética. Porque, para vocês terem uma base, né, meninas? Mas, vocês têm que ver para a realidade de vocês. Por exemplo, o quadro de 226 metros da fábrica crochética, que é o multicores, né, ele tá saindo a R$3,00. E a cor, tipo, de 1 kg que eu utilizo, tá saindo a R$26,00. Mas isso é o quilo e é também na fábrica, tá? Então, uma unidade. Na oferta do mês, tá muito mais em conta que vocês conseguem estar adquirindo, né? Então, eu passo a unidade para ficar uma base, para vocês terem mais ou menos noção. Então, aqui de mesclado, eu utilizei, em média, dado era não dar para R$7,00. Deu R$6,70 e poucos centavos. Mas, bora era não dar para R$7,00. Então, foi R$7,00. Que nem eu falei, o vermelho eu calculei como se fosse mesclado, tá? Então, R$7,00. E o peludinho aqui, eu calculei como se fosse cor lisa. Então, eu fiz uma inversão, né? Então, eu troquei aqui, por exemplo, né? Aqui, eu fiz como mesclado, daí já cobre mais ou menos o valor desse peludinho aqui. E aqui, eu fiz como cor lisa. Aqui, meninos, foi o total de R$19,00 na base, em questão à cor lisa, né? R$19,00. Ao total, essa peça em questão de custo, de material de barbante, foi o total aí de material que eu utilizei, em média, R$26,00, tá? Dizem qual que é o valor dessa peça que você estará cobrando. Eu estaria cobrando em média R$120,00, R$130,00, tá? Então, essa peça aqui está sendo mais ou menos esse valor avulso, ela. Mas, o jogo, meninas, completo, eu vou estar vendo se eu vou cobrar R$190,00, R$200,00. Então, eu vou ver qual que vai ser o valor. Mas, eu acredito que eu vou cobrar R$190,00, tá? Do jogo completo. A passadeira com o par de tapete. Então, que eu já finalizo o par de tapete, né? Já vou estar tirando foto para divulgar aí para as minhas clientes o jogo completo. Então, se por acaso você gostaria de estar adquirindo algum trabalho meu, pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram, tá? Que lá pelo Instagram vocês estarão, né, mandando o CEP, eu faço o cálculo e mando para vocês. Então, ficou dessa forma aqui a minha peça, né? Gostei bastante do resultado dela. Eu espero que vocês também tenham gostado, né? Então, que vocês tenham gostado e já tenham se inscrito no canal, tanto nesse quanto nos outros. E no Instagram também estejam me acompanhando, tá bom, meninas? Deixem para mim o comentário o que vocês acharam dela, da jogada de cores. Se vocês gostaram desse detalhe aqui no peludinho, eu quero ver para estar utilizando mais peludos que eu tenho ali. Porque eu não tenho muito costume de utilizar peludo, né? Então, eu quero estar vindo com o franja, utilizando, porque sim, a fábrica crochética tem, né? E eles têm outras variedades, né? De linha fina também, fio de polipropileno. Polipropileno, gente, é um material que eu não utilizo muito, né? Mas, se vocês virem lá, vocês vão estar vendo a variedade dos produtos que eles estão trazendo, novidade para vocês. Então, aqui ficou dessa forma o resultado da minha peça. Deixe um comentário falando o que vocês acharam. Eu vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist só aí de jogos de cozinha para vocês estarem se inspirando. E eu espero vocês aí na próxima produção, tá bom? Um grande beijo e tchau! Tchau!